Fala, galerinha! Bom, gente, vamos imaginar juntos uma seguinte situação muito chata, mas que acontece, né? Que é a realidade. Você lá de boas olhando o Instagram, né? Rolando o feed do Instagram, e aí uma pessoa bem aleatória, assim, do nada, começa a te seguir. E você vai entrar no perfil da pessoa e vai olhar que ela tem um monte de foto legal, e pensa, poxa, que legal, né? Que legal que essa pessoa me segue, vou seguir de volta. Aí você vai lá, segue a pessoa de volta, e o que que acontece, gente? Gente, algumas horas depois, ou sei lá, alguns dias depois, a pessoa, do nada, misteriosamente, magicamente, para de seguir você. Sério, eu acho que isso é uma das coisas mais chatas que acontece, e eu odeio passar por isso, e eu passo por isso, tipo, diariamente, eu tenho muita raiva de quando acontece isso. E eu tenho certeza que você, meu querido amigo, que tá assistindo esse vídeo, já passou por essa situação, e se não passou, ainda vai passar, porque assim, ó, vai passar, entendeu? Não vai fugir. Bom, gente, antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero pedir para você, que tá vendo esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal, se você não for meu inscrito, e você também ativar, por favor, o sininho das notificações, para sempre que eu postar vídeo novo desse assunto, ou outros assuntos, você receber, tá bom? E se você gosta, assim como eu, de receber muito conteúdo sobre tecnologia, sobre viagem, se inscreve aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar, e você não vai se arrepender. Também me segue em todas as minhas redes sociais, que estão listadas aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Segue o meu Insta, segue o Twitter, página do Face, e bora bater um papo bem legal, tá bem? Pode me chamar, seja qual rede social for, que eu vou te responder, vou te ajudar, vou conversar com vocês. Bom, como eu estava falando, o vídeo de hoje, como vocês puderam ver pelo título, é dando para você o melhor aplicativo e a melhor solução para dar unfollow, deixar de seguir as pessoas que não te seguem no Instagram em massa. Então, você vai ver uma lista, assim, de várias pessoas que não estão te seguindo de volta, e você consegue selecionar várias delas, apertar o Play, e quando você aperta o Play, meus amigos, automaticamente as pessoas não existem mais na sua conta, você deu unfollow em todas. Eu juro, eu parei para fazer isso no meu Insta, quando eu estava viajando, eu descobri esse aplicativo na viagem, e, mano, juro, eu deixei de seguir umas duas mil pessoas, sem mentira. Então, vai ajudar muito a você ter um feed, ter um Instagram mais organizadinho, e, né, eliminar esses seguidores fantasmas e essas pessoas que não seguem você de volta, que é um saco, né, convenhamos. Bem, o aplicativo que eu estou falando nesse vídeo se chama Unfollow. Na verdade, ele tem outro nome. O nome dele, você pode procurar por Unfollow, como você também pode procurar por Mass Unfollow for Instagram. Vou deixar aqui embaixo escrito o nome que você tem que procurar por ele. A gente vai abrir aqui nossa App Store, no meu caso, que eu tenho iPhone, é App Store. Mas se você tem um celular que é Android, é Play Store, também tem o aplicativo lá. Você vai editar ali o nome que eu falei para vocês, que é Mass Unfollow for Instagram, e você vai instalar o aplicativo, né. No meu caso, eu tenho ele, então, eu vou dar um Open aqui. Já abriu aqui. Vou mostrar duas coisas, então, para vocês. A primeira coisa delas que eu vou mostrar é a minha conta do Instagram pessoal, que é a minha conta, né, do meu Insta. Eu não quero expor meus amigos de forma alguma, mas vou mostrar para vocês aqui meu Instagram pessoal agora. Esse é meu Insta pessoal, né, o ItzGabrielVidal, que é o Insta que eu uso. E, como vocês podem ver, ali todas essas pessoinhas que têm a foto da pessoa e têm uma bolinha verde, significa que a pessoa me segue de volta e que eu também sigo ela. Então, eu vou rolar só um pouquinho para vocês verem aqui até um certo ponto. Todas essas pessoas que têm esse negocinho e têm o bagulhinho verde ali com as flechinhas dos dois lados, quer dizer que eu sigo e que também me seguem. Está verde, show de bola, é porque é recíproco. Só para mostrar para vocês as pessoas que eu sigo e que não me seguem de volta, eu criei um Instagram. Eu não quero expor de maneira nenhuma as pessoas aqui. Então, eu criei um Instagram, uma conta fake lá ontem. Eu comecei a seguir um monte de pessoas e eu vou mostrar para vocês, então, como é que fica quando a pessoa não te segue de volta. Eu vou sair rapidão aqui da minha conta pessoal e vou logar na outra conta, que só para vocês verem. Uma coisa importante é que você tem que abrir o aplicativo e você tem que fazer login na sua conta. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é que vocês vão ter que fazer login pelo Instagram de vocês. Então, vocês botam ali o e-mail de vocês e a senha de vocês, tá bom? O user e a senha e, mano, não é vírus, não é prejudicial, não é nada, tá? É um aplicativo super confiável, então, confia em mim que vai dar tudo certo. Bom, voltei aqui, galera. Desculpa a demora, estava demorando porque eu até lembrar a senha do Instagram fake que eu criei, eu demorei um pouco, mas vamos lá. Abrindo o aplicativo, ali está o Instagram fake que eu criei. Como vocês podem ver, só a minha conta pessoal e mais a conta da Juliana ali, segue uns aos outros, tem o verdinho. Esses que não tem nada ou vai estar vermelho, tanto faz, pode ser dos dois jeitos, para mim não está com nada, porque é uma conta muito nova, com poucos seguidores, então não tem nada. Mas a outra conta que eu gerencio tem, aparece a bolinha, que no caso não é verde, é com uma flechinha só e é vermelha. Essas pessoas aqui que não tem o verdinho, quer dizer que elas não me seguem de volta. Então, eu vou fazer assim, vou selecionar todas elas, 5 de 7. Aí eu venho aqui onde diz action, que é ação, e aí eu vou apertar o botão que diz unfollow. Are you sure you want to unfollow 5 profiles? Você tem certeza que você quer deixar de seguir 5 pessoas? Aí eu vou botar que sim, do it, ou sim. E pronto, já vai começar a deixar de seguir essas pessoas automaticamente. Isso é mágico, vocês podem botar, deixar de seguir 100 pessoas, 50 pessoas, só selecionando todas elas e depois você aperta action, e aí para de seguir na hora todas as pessoas. E você tem um feed lindo com pessoas reais, pessoas que seguem o seu perfil e você segue elas também. Então, para confirmar essa mudança, eu vou entrar agora aqui no Instagram, para vocês darem uma olhada como realmente é verdade, tá bom? Vamos ver aqui, opa, eu tenho que fazer login. Prontinho, galera, como vocês podem ver ali, entrei no Instagram, e tá, que eu sigo duas pessoas, e que duas pessoas me seguem. Ou seja, tá tudo certinho ali, eu sigo as pessoas que me seguem. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, não é nada difícil, é muito fácil, tipo, é mais fácil que roubar docinho de criança, porque é moleza. Espero muito que com essas dicas do Instagram, fique cada vez melhor, que você possa bombar no Instagram, que você siga realmente as pessoas que te seguem, né? Porque ninguém merece você seguir um milhão de perfil que não segue você de volta, eu acho isso um saco. Se gostou do vídeo, por favor, deixe um joinha aqui pra me ajudar muito. E você também, por favor, se inscreve no canal se você não for meu inscrito, e ativa o sininho das notificações pra sempre receber meu conteúdo quando eu postar aqui no canal, tá bom? Me segue em todas as redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.